Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O tradicional campeonato januarense de futebol já era para ter iniciado. Todos os anos a bola começa a rolar em agosto, porém o gramado e a estrutura do estádio ainda não estão em boas condições. Nesta segunda-feira uma reunião aconteceu e o assunto mais uma vez foi colocado em discussão. Dez representantes de clubes filiados à Liga Januarense de Desportos estiveram participando de reunião no Clube Jussara, onde esteve presente o secretário municipal de esportes, Manuel Santana. Os desportistas cobraram melhores condições para a bola rolar no estádio municipal. O secretário acredita que no início de outubro o gramado terá melhores condições para a realização do tradicional campeonato amador da cidade. O presidente da Liga, Leonardo Salles, falou à nossa reportagem o que ficou acertado neste encontro. Está marcado com todas as equipes lá no estádio municipal, dia 11, agora de setembro, às 19h. Nós vamos fazer uma visita ao estádio, juntamente com todas as equipes, em loco lá no estádio, para estar verificando se vai ter condições de o estádio realizar o campeonato januarense. Eu acredito que vai estar. O secretário, juntamente com os funcionários que trabalham no estádio, está cuidando muito bem do estádio. O secretário falou que agora, a partir da semana que vem, o estádio vai ser pintado, vai ser reformado aos banheiros, vestiários, as portas se encontram lá quebradas. Então, dia 11, nós vamos fazer essa vistoria lá, juntamente com os clubes. E, se Deus quiser, vai estar tudo programado para a gente estar iniciando o campeonato januarense dia 7 de outubro, no dia do aniversário da cidade. Eu acredito que vai dar tudo certo, né? Tivemos esse contratempo, mas nós temos que nos unir, numa hora dessa, para que a gente possa estar realizando essa compreensão que é tradicional aqui da nossa cidade. A seguir, CEMIG entrega 208 novas geladeiras em januária. Terceiro encontro de estudantes de pedagogia acontecerá na Unimontes.